Olá, me conte, você tá passando por um momento bem complicado na sua vida? Eu quero saber, vai lá no comentário e me conta. O que a vida tem feito com você? O que ela tirou de você? Me conta como é que você lida com as circunstâncias da vida? Você encara isso como uma coisa boa, uma oportunidade? Ou você fica na reclamação, na lamentação? Você conhece os princípios que regem nosso sistema familiar e como eles interferem na nossa vida? Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela Junqueira, sou terapeuta sistêmica e eu te ajudo a transformar a sua vida, a ser mais feliz, a ganhar êxito na vida. Não é fácil, mas é possível. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curta. Pode ajudar outras pessoas também. Gratidão!